Eu sou maestro em putaria, mulher Especialista em fazer o que você quer Protagonista na cena que te assusta Variações, o calma assusta Novinha, se doer, pode gritar Novinha, se doer, pode germer Eu vou botar meu pau em você Eu vou botar meu pau em você Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar, é óbvio isso Mas nunca vai foder com ninguém como fodeu comigo Mas nunca vai foder com ninguém como fodeu comigo Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar, é óbvio isso Mas nunca vai foder com ninguém como fodeu comigo Mas nunca vai foder com ninguém como fodeu comigo Eu sou maestro em putaria, mulher Especialista em fazer o que você quer Protagonista na cena que te assusta Variações, o Kama Sutra Novinha, se doer, pode gritar Novinha, se doer, pode gemer Eu vou botar meu pau em você Eu vou botar meu pau em você Ela vai sofrer, ela vai chorar Eu vou largar, é óbvio isso Mas nunca vai foder com ninguém Como fodeu comigo Mas nunca vai foder com ninguém Como fodeu comigo Eu sou maestro em putaria, mulher Especialista em fazer o que você quer Protagonista na cena que te assusta Variações, o Kama Sutra Novinha, se doer, pode gritar Novinha, se doer, pode gemer Eu vou botar meu pau em você Eu vou botar meu pau em você Ela vai sofrer, ela vai chorar Eu vou largar, é óbvio isso Mas nunca vai foder com ninguém Como fodeu comigo Mas nunca vai foder com ninguém Como fodeu comigo Ela vai sofrer, ela vai chorar Eu vou largar, é óbvio isso Mas nunca vai foder com ninguém Como fodeu comigo Mas nunca vai foder com ninguém como fodeu comigo Eu sou maestro em putaria, mulher Especialista em fazer o que você quer Protagonista na cena que te assusta Variações, o Kama Sutra Novinha, se doer, pode gritar Novinha, se doer, pode germar Eu vou botar meu pau em você Eu vou botar meu pau em você Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar É óbvio isso, mas nunca vai foder com ninguém como fodeu comigo Mas nunca vai foder com ninguém como fodeu comigo Eu vou botar meu pau em você Eu vou botar meu pau em você